Quando eu preciso Companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior abrigo Maravilhoso, Jesus Leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entre a fé e fornalha É poderoso Mandou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que Ele no acalme Ele na bondança Alegra minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Socorro, minha mãe Se tu precisas Chame por Ele Ele te ouve Te atende É fiel Manda anjos Pra te guardar Companheiro, melhor amigo Não está só Vai com você Seu nome é Jesus Todo da vida Leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entre a fé e fornalha É poderoso É poderoso Tô esperando Tchau Tchau